Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e o governo agora está de volta. Cidades inteligentes, você sabe o que são? Nossa equipe acompanhou hoje a visita da Comitiva Brasileira do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações à Viena, na Áustria. O país europeu é um dos que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. A ideia de se tornar uma cidade inteligente surgiu em 2011, no distrito de Aspern. Edifícios são construídos com soluções energéticas renováveis, tecnologia integrada e espaços verdes. A linha de transporte público também são conectadas. Só em 2018 foram destinados mais de 12 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento na Áustria. O ministro Marcos Pontes e a delegação brasileira conheceram de perto esse projeto para aplicar novas ideias no Brasil. Nós somos o centro da inovação no país e com certeza, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos transformar o país para sair de 64º lugar em termos de inovação, para estarmos entre os 20 primeiros países em inovação. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde realiza parceria com a Campus Pari, o maior evento de internet e tecnologia do mundo para estimular soluções inovadoras que incentivem a vacinação. Uma verdadeira maratona de programação. É a Hackathon Desafio Zé Gotinha. Criatividade, tecnologia e saúde. Sim, saúde. Para melhorar os índices de vacinação entre as crianças, o Ministério da Saúde fez uma parceria inédita com a Campus Pari em Brasília. O evento de imersão tecnológica é o lugar ideal para jovens mostrarem novas ideias e desenvolverem projetos para conscientizar a população sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças. É o desafio Zé Gotinha. Aqui na Arena Hackathon, os desenvolvedores vão ficar até sábado, quando vão apresentar sugestões de aplicativos, de páginas de internet, plataformas de web ou até buscadores de temas relacionados à saúde. Uma dessas alternativas pode ser adotada pelo Ministério da Saúde. Alguma solução que melhore a imunização no país, uma solução cidadã de impacto social. A ideia dessa maratona de programadores, designers e desenvolvedores de software é usar a criatividade para pensar ideias e reverter o quadro de queda na cobertura vacinal dos últimos anos. Parece que eles já nasceram com internet dentro da barriga das mães. Essa linguagem, a linguagem digital, a conectividade que pertence muito a esse universo, levando um tema de enorme valência para todo o sistema de saúde brasileiro, que é a vacina, como vacinar, como se aproximar, como garantir que essa vacina chegue num país tão assimétrico, no fundo da Amazônia. Estudante de ciências da computação, Larissa Ramos, participou do desafio de desenvolver soluções para a saúde. Cada racatum que a gente participa é uma temática diferente, então é uma experiência diferente para a gente, porque as racatuns não abrangem somente a questão da computação nua, crua, aquela coisa de código e tudo mais. Ela sempre abrange uma questão social. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto